Música Boa noite a todos que a paz do Divino Mestre nos envolva agora e sempre é uma grande alegria estar com vocês aqui e poder nestes em torno de 40 minutos aí pensar, refletir sobre a questão de uma das maiores perguntas que nos atormentam os dias a grande dificuldade de nós compreendermos a morte de entendermos a morte afinal, acho que já nos fizeram essa pergunta você tem medo da morte? na maioria das vezes, mesmo os que são espíritas tem medo da morte o primeiro medo é mais relacionado a questão das perdas que nós vamos ter ou seja, uma mãe sempre vai achar que poderia estar aqui para cuidar do seu filho um amigo sempre gostaria de cuidar do outro amigo então nós temos já aquela relação do distanciamento com o outro que nós amamos e temos a própria condição natural que nos é cabível do medo pela própria manutenção da nossa vida por mais que nós falemos não, eu não tenho medo da morte mas perante a um susto a uma surpresa vamos dizer, de um atentado contra nós todo mundo vai ficar com medo porque é natural porque está em nós o exercício da preservação da nossa própria vida então, esse é um medo natural mas não é bem desse medo que a gente vem conversar porque a doutrina espírita dá a cada um de nós uma visão totalmente diferenciada de todas as outras doutrinas que tem e quando nós falamos sobre o medo da morte é algo que já é discutido olha, desde muito tempo inclusive eu trouxe e eu usei como base para essa palestra esse livro maravilhoso chamado Sabedoria Espírita do meu querido amigo Daniel Araújo Lima lá de Fortaleza ele é lá do Ceará editou aqui com o nosso amigo Cosme Bassi aqui de São Paulo que deu a oportunidade para o Daniel para trazer essa obra gente, fantástica e que aí ele nos dá na parte 3 desse livro é um questionamento sobre a salvação de cada um de nós o que nós temos como salvação e uma das salvações não a salvação no sentido de se salvar de fora para dentro ou seja aquele que pensa que a salvação vem de fora sem a própria ação daquele que rege a própria vida então com muito detalhamento o nosso querido Daniel Araújo nos dá então um discorre sobre essa questão do medo da morte envolvido no nosso processo de salvação ou seja essa salvação que nos dá a capacidade de viver melhor o que é a salvação para o Espírita? é simplesmente viver melhor é ser melhor a cada dia independente da sua situação encarnado ou desencarnado porque nesse momento nós estamos aqui mesmo que vocês não veem alguns amigos espirituais nossos que estão semelhantes ao nosso pensamento ao nosso processo de aprendizado então o que se passa nele neste instante por quê? justamente a diferença da doutrina espírita é porque nós continuamos a viver nós não morremos então aquele espírito que aqui está está no mesmo processo de aprendizado que todos nós encarnados que estamos aqui com o objetivo o quê? de viver melhor e aí o nosso querido amigo Daniel traz lá na parte 3 um questionamento um alerta de Epicteto que era um filósofo que perambulava em Roma um pouco depois do nascimento de Cristo e que ele se perguntava e falava sobre essa questão da morte e o Daniel com muita propriedade colocou aqui eu vou me permitir só ler só esse textinho que aí Epicteto que recomenda um dos seus discípulos o seguinte tens em mente que para o homem o princípio de todos os males da baixeza da covardia é o medo da morte exercita-te contra ela que para isso tendam todas as suas palavras todos os seus estudos todas as suas leituras e saberás que é o único meio que os homens têm de se tornarem livres olha gente que coisa fantástica então o Daniel nos traz como também já nos traz a própria preocupação não a preocupação mas o alerta de Sócrates de nos seus momentos em que ele vai lá tomar a sua cicuta a preocupação de dizer o seguinte não estão matando a Sócrates não estão matando ao corpo porque eu continuarei vivo eles não estão matando ele dizia assim eles não estão matando essa carne eles não estão eles estão matando só a carne mas eu me perpetuarei quer dizer Sócrates já tinha a intuição a sabedoria e a compreensão de que ele não era só aquilo de que ele era mais não era um ser finito e os filósofos gostam muito de dizer o que a questão da finitude ou seja quando se chega ao fim mas a doutrina espírita nos dá uma compreensão diferenciada justamente porque nos permite compreender a morte enquanto vivemos nos permite entendermos que tudo permanece então nós passamos a ter uma visão totalmente diferenciada que era uma preocupação e é uma preocupação natural de todos nós afinal nós estamos numa sociedade principalmente atual aqui em São Paulo nas capitais onde a violência permeia com pouco mais de excelência todos nós temos medo de sermos assaltados temos medo de perder o emprego temos medo de sermos traídos ou seja temos em nós um monte de indagações que nos dão insegurança ao nosso dia a dia e não é diferente com o medo da morte justamente nos dá uma condição da doutrina espírita diferenciada porque nós temos a única explicação para todos os filósofos que é a fenomenologia o fenômeno o aparecimento como é que a grande questão dos filósofos sempre foi o seguinte tá eu morri o que que eu viro me explica o que eu vivo né Descartes falava que nós somos duas substâncias a substância que pensa e a substância extensa que nos apresenta no mundo nosso corpo mas Descartes não conseguiu dizer como é que isso interage quando nós desencarnarmos o que acontece simplesmente a substância material fica e essa substância pensante esse ser pensante para onde vai nós tem a resposta porque nós vamos dizer que espírito é esse como ele se apresenta como ele se comunica com o mundo e nós que somos espíritas pelo exercício pela prática no dia a dia do centro nós que já passamos por um tratamento de desobsessão quantos de nós já não acompanhou um processo mediúnico que eu digo que é a interação entre o desencarnado e o encarnado todos nós mas como é que isso se apresenta justamente Kardec veio nos dar essa certeza pela pela disposição apresentação daquele elo entre o corpo físico e o espírito que nós chamamos de perispírito ou seja o péreo o entorno do espírito aquilo que dá forma que possui princípio inteligente e princípio material e que nos diz que o espírito esse ser único que é cada um de nós haverá de se perpetuar ligado a esse princípio material é que dentro do estudo das matérias eu não sei quem é da minha época a gente falava como é de que quais são as formas da matéria né aí falava gasoso líquido não tinha hoje a física já nos traz bózio bózio de de tal hoje nós temos definições de matérias que nós não tínhamos há 50 anos atrás então nós não conseguimos compreender o que que continuamos ligado a essa matéria mas uma matéria que não é possível uma captação uma efetivação uma aprovação física porque não há algo que possa comprovar fisicamente né só que justamente esse perispírito que nos liga é essa essa ideia principal que nos dá uma forma de quem somos de quando desencarnarmos vamos continuar em matéria nos apresentando segundo quem somos da forma que pensamos né e para onde vamos vamos para onde pensamos então o que que a doutrina espírita nos dá nos dá um sentido diferente para essa vida e é interessante que tem um filósofo atual o Luc Ferry um francês que tem um livro maravilhoso que se chama Aprendendo a Viver e ele traz lá uma situação uma citação de Montaigne que é um outro filósofo francês que diz o seguinte filosofar é aprender a morrer olha que coisa filosofar é aprender a morrer o que que ele está querendo nos dizer com isso ou seja que quanto mais nós aprendemos no nosso dia a dia no conhecimento da própria morte ou do sentimento que nós temos com ela mais tranquilos ficaremos mais agradeceremos as possibilidades da vida no dia a dia e quando ela assim acontecer ela será senão o que? apenas o efeito de uma vida bem vivida o grande objetivo e o que a doutrina espírita nos dá não é o pensamento como alguns amigos por que que alguns espíritas têm medo? justamente o que a gente estava falando ah, mas eu trabalhei eu trabalho lá no intercâmbio mediúnico ou na desobsessão e eu recebo cada espírito perturbado eu vejo cada espírito perturbado como se a espiritualidade fosse feita de espírito perturbado e eu pergunto e os mentores? e aqueles que nós amamos que estão numa situação melhor por que que nós não o invocamos? então o próprio Daniel salienta esse problema dentro da doutrina espírita é que nós vivemos invocando os espíritos ruins como se só existisse espírito ruim e aí ele cita que em setembro na revista espírita de setembro de 1859 Kardec cita lá uma família que convive com o espírito do pai dentro da casa acompanhando a filha a mulher ou seja eles conseguiram manter uma relação de invocação tão natural que ou seja houve a morte? não não houve a morte quando qual é a solicitação do Daniel aqui? é que lógico que nós não vamos ficar invocando na nossa casa todos os momentos aqueles que nós amamos porque senão será que nós temos estruturas para não sermos dependentes disso? essa é a grande questão é nós compreendermos a doutrina espírita não como o maravilhoso mas como o natural não é? quantas vezes eu não estou lá um pouquinho quem não tem problemas aí no seu dia a dia quem não tem alguns medos principalmente com o que nós vivenciamos no dia de hoje as nossas inseguranças normais e a gente fala assim mas que saudades da minha mãe se eu pudesse deitar minha cabecinha no colo dela nesse momento e por que não? e por que não? quando você tem a certeza que esse espírito era um espírito bom um espírito dedicado a levar uma vida plena mas o que que eu faço? simplesmente quando eu vou dormir eu converso com os amigos espirituais e falo poxa permita que ao dormir o meu espírito possa se reencontrar com o espírito da minha mãe e eu possa ali encostar a minha cabeça no seu colo para ouvir ou para sentir o amor que ela transmitia e aí gente é fantástico não é nada de maravilhoso simplesmente no outro dia você está numa calma você está numa tranquilidade que você não compreende quer dizer que tranquilidade é essa? por que essa tranquilidade apareceu do nada? o nada não existe tudo é o efeito de uma causa o efeito de eu acordar bem melhor mais tranquilo é um efeito é um fenômeno um acontecimento que modificou a mim até nas minhas dores nas minhas tensões fisicamente falando e espiritualmente espiritualmente falando ou seja eu estou mais tranquilo ou seja houve um fenômeno de comunicação entre o meu perispírito e o perispírito dela então essa capacidade Kardec coloca isso com naturalidade não que nós façamos isso a todo instante a todo momento mas se nós tivermos a compreensão o saber porque a doutrina espírita não quer que você acredite simplesmente pela fé olha porque o Carlinhos falou lá e o Carlinhos é o cara lá da fraternidade hoje não doutrina espírita não quer que você compreenda simplesmente porque você acredita que o Carlinhos sabe mais do que você ou de que ele traz alguma verdade não ao contrário a gente tem que duvidar sempre essa sempre foi a proposição de Kardec duvidar sempre o que nós queremos é que você reflita naquilo ao qual eu estou falando um espírito encarnado no mundo de prova expiação falando para outros espíritos tentando intuir ter a a intuição junto com a inspiração dos amigos espirituais o que nós estamos fazendo aqui é um processo fenomênico porque nos toca nós vemos a gente você ouve você sente o Carlinhos falar mas o que nós queremos que a doutrina nos traz é que a gente estude vá a fundo para compreender como é que isso acontece como é que eu posso participar de verdade como é que eu posso não mistificar tudo isso como se isso fosse algo exclusivo da nossa doutrina ou daquele que é espírita não isso é natural qualquer aonde estiver espíritos independente da sua condição social aparência religiosidade não importa é um processo natural mas o mais interessante é quando nós começamos a ter uma naturalidade desse processo e compreendemos que nesse processo de fenômeno de algo que se apresenta ao outro que se comunica com o outro o que que é o que está acontecendo agora é um processo fenomênico vocês estão me vendo eu estou aparecendo segundo vocês há um provavelmente algum espírito aqui que não está aparecendo fenomenicamente para vocês mas talvez haja algum ao lado de alguém aqui ao qual você vai sentir você vai ter sensações ou de tranquilidade ou como se sentisse é como alguém dissesse assim para vocês nunca assistiu uma palestra eu já assisti algumas palestras e é como se viesse uma vozinha você está ouvindo você está ouvindo é não é a resposta daquela tua dúvida nossa parece que eu vim aqui hoje para ouvir isso ou seja é o efeito de uma causa e a fenomenologia que é o estudo do fenômeno é aí aonde na causa na essência das coisas não é ficar ligado simplesmente ao processo não é ficar ligado ao efeito ao que acontece mas como acontece para que acontece não porque acontece o porquê sempre está nas explicações materiais o para que está nas condições da causa e do efeito quando eu quebro quando eu quebro uma perna se eu perguntar por que eu quebrei a perna o médico vai te dar uma explicação material olha simplesmente por uma por um efeito alavanca com a posição contrária a que você se encontrava e devido a uma condição material dos ósseos ela não resistiu essa tensão e se quebrou esse é o porquê do mundo material agora o para que é diferente para que para que me aconteceu isso será que eu estava tão atarefado sem tempo para tudo que foi o único jeito para que eu ficasse quietinho para que eu cuidasse de mim ou para que eu não fosse até determinado lugar realizar alguma coisa eu não sei sempre tem um para que sempre sempre para nos mostrar algo ou mesmo né a gente se acha em determinado determinados momentos da nossa vida quando tudo está bem inatingível é ou não é é tão bom a sensação de ser inatingível mas aí quando a gente pensa na morte a gente descobre que ela não tem como não acontecer é a mesma coisa que você dizer que eu não quero que amanhã saia sol por quê porque o sol está aí é que agora nesse momento pela translação movimento de translação do planeta terra nós estamos do outro lado então a morte é como o sol ela está aí em algum momento ela nos encontrará a morte física mas não significa que ela deixa que o espírito deixa de acontecer como o sol deixa de acontecer então a doutrina espírita quer que nós nos liguemos aonde na fundamentação principal ao qual é o elemento do seu estudo o espírito quando nós compreendermos que somos espíritos únicos num processo de aprendizado que já que não tem finitude é uma finitude material fenomênica apenas mas enquanto espírito não nós tenderemos acompanhados desse princípio material algo que nos comunica no universo porque imagina se eu desencarnar é o carnírio desencarna hoje eu não vou querer que o coelho desencarne agora mas vamos dizer que o coelho desencarne se Deus quiser daqui a uns 50 anos vai o carnírio desencarna hoje como é que o coelho vai me reconhecer na espiritualidade pela voz mas lá não tem voz é pensamento a pensamento pô carne ele vai me reconhecer por onde? pelo espírito pela forma que ele me descobriu que ele me conhece que ele tem consciência de mim eu vou me apresentar para ele assim da forma que ele tem consciência de mim porque não há vamos dizer a deterioração da matéria é a única exclusiva desse mundo material quem dera né gente se pudesse parar eu se pudesse parar agora estava bom eu agradeceria que eu brinco né porque quando eu era jovem 20 anos 25 anos eu era feio cara pelo amor de Deus era muito feio né uns não querem envelhecer para não ficar velho e feio né eu não é por nada não eu agradeço a forma que eu estou hoje é a minha melhor forma na espiritualidade não tem deterioração nós não vamos ter o problema químico físico endócrino não existe isso a matéria é diferente ela será o que? o resultado do que pensamos do que construímos então não existe aquela coisa de que pô será que quando eu morrer eu vou chegar no umbral tendo que se arrastar tendo que não isso não existe isso é a consciência daquele espírito dos seus medos poxa mas quando eu morrer por todo o mal que eu fiz eu vou ter que pagar caro né sentimento de culpa então por que os filósofos e a doutrina espírita nos convida o que? a nos libertarmos desse medo para que a gente exerça a nossa vida na sua maior potencialidade para que nós tentemos fazer dela a causa do nosso efeito futuro então não precisamos se preocupar com o umbral com onde é que eu vou com o nosso lar o que que adianta nós temos que nos preocupar é com agora sermos melhores nesse momento com é com a maior boa vontade possível com os recursos que cada um de nós tem porque eles são o que? efeito de uma outra causa cada um de nós tem e se aproxima da consciência que foi construída hoje em relação a tudo que pensava no passado somos resultado dos nossos valores então a doutrina espírita nos apresenta uma realidade de morte totalmente diferente das outras doutrinas as outras doutrinas nos apresentam sempre o que? o medo em relação ao mundo das ideias de Platão infelizmente a doutrina católica se apoderou de Platão para dizer que o mundo ideal é o céu é algo que está o que? fora de nós e aí eu vou sofrer pra caramba aqui feito um condenado pra quando eu for pra lá eu estar bem eu sofro aqui pra estar bem lá tem a figuração do mito de Er em que um guerreiro desencarna e é permitido que ele veja o que acontece aí os bons vão pra direita e subindo os maus pra esquerda ou seja é só uma elucubração moral que Platão está nos dando mas aí o que nós temos que aproveitar de Platão é apenas o mundo das ideias é o mundo real ao qual cada um de nós terá que se realizar terá que acontecer mas não esse mundo punitivo né então a nossa intenção que a doutrina nos dá o que é instrumentos de percepção para que nós possamos não mais ter medo da morte mas percebê-la como algo natural o efeito daquilo que nós construímos enquanto vivos porque o medo da morte nos causa angústia que era assim que Jean Paul Sartre que era um existencialista né que ele não acreditava na vida após a morte então ele dizia que o ser existe e é feito segundo a sua essência e vamos dizer e transforma a sua essência eu venho eu simplesmente existo do nada eu apareço do nada e aí vou construindo a minha essência ao longo da minha vida não é mentira não é mentira todos nós nascemos em determinado lugar com um tipo de ignorância e ao longo do nosso processo de aprendizado do despertar da própria vida nós vamos o que? nós vamos aprendendo vamos construindo a nossa essência ou seja eu nasci como todo mundo né peladinho sem dente e vou desencarnar diferente aí eu posso ter sido pai filho ou seja eu tenho vivenciado experiências então esse existente se transforma na essência a doutrina espírita nos diz o que? e aí você vai morrer e aí acabou fim pra você é o nada o nada voltando pro nada né essa é a teoria então imagina angústia então ele diz o que? que o homem vive angustiado porque em algum momento ele sabe da sua finitude e que uma maneira de você amenizar essa finitude justamente é conhecer o mundo estar fora é partilhar o que está fora em forma de conhecimento colocando o satre numa condição ao qual ele não crê na vida depois da morte ele está certo também que a gente chama de existencialismo é essa existência única a nossa existência enquanto espíritas qual que é? é a imortalidade nascemos simples e ignorante e somos existentes no universo né o que são os espíritos são a criação inteligente que povoa todo o universo então nós enquanto ele fala de uma existência única a doutrina espírita fala de uma existência imortal e que só ela nos dá a compreensão justamente por que que alguns simplesmente tem um pavor da morte por que que alguns tem um pavor da morte se ele nasceu do nada se ele apenas existiu não tem uma história por que ele tem esse medo terrível da morte isso é um efeito tem uma causa e essa causa automaticamente dentro do existencialismo de satire não se encontra não se acha por que porque não está apenas nessa vida ela vem o que de uma outra experiência a sua consciência está ligada ainda a um processo de morte da outra encarnação eu não sei vocês eu tenho um pavor inexplicável quando eu entro dentro de um elevador se aquela coisa fica fechada nossa eu tenho eu chamo todos os espíritos possíveis ali fecho os olhos uma vez eu sentei fiquei sentadinho e quietinho esperando a coisa alguém chegar para abrir aquele elevador da onde porque né ou seja em algum momento a minha consciência ela se defrontou com esse tipo de acontecimento uma outra né na existência e uma outra vivência que me deu o que pô será que eu não fui colocado num buraquinho daqueles lá vocês já assistiram o filme do o rei Arthur em que o filme começa assim que a igreja tampou todo mundo dentro de um buraco aí eles vão lá quebram as pessoas estão enfiadas aí ele pega a moça que vai acompanhar que ele vai amar ela está lá trancadinha sem ar só esperando morrer então assim tem duas possibilidades ou eu auxiliei vamos dizer a tampar ou colocar aquele ser ou eu era um dos seres não importa isso o que me importa é o que está acontecendo agora é eu compreender isso e aí quando eu compreendo a vida a morte de uma outra forma o que vai acontecer provavelmente na outra encarnação eu vou ter esse mesmo medo não ou então se eu com calma solicito a ajuda dos dos amigos espirituais eu os convido para um determinado momento é como se eu dissesse calma carlinho está tudo bem não vai acontecer nada respira fundo se aquieta não é mais aquela situação do passado eu modifico a minha consciência né porque justamente um dos é uma das bases de Sartre é Edmund Russell que é o pai da fenomenologia então ele diz assim toda a consciência é consciência de algo ou seja se eu se eu tenho medo de algo quer dizer se a minha consciência se eu tenho medo é porque eu tenho medo de algo algo existe algo me aconteceu algo para que eu tivesse aquilo e nem sempre o que acontece para você vai me interferir da mesma forma por isso é que nós não podemos tomar a doutrina espírita como uma verdade de alguns livros que vieram depois como se aquilo fosse uma verdade aquilo é algo da consciência de alguém que não necessariamente vai ser a minha consciência por isso o nosso entendimento que o Espírito pede o que? o perdão é a caridade a a a a condição de compreender o outro por quê? porque o outro tem uma consciência diferente de mim sobre o mundo sobre as coisas eu digo ser médico gente é para qualquer um não é eu não sei vocês né mas pô aparece um cara lá todo estrupiado na sua frente todo quebrado qual que é a tua relação com aquilo? eu já entro em choque o médico chega lá calma agora é comigo é como se fosse até ele tem alegria ele tem prazer naquilo porque a consciência sobre aquilo que ele tem sobre aquilo é dele não é assim mulheres né quando a gente nós né homens a gente chega em casa não fala boa noite não fala e aí como é que você está é normalmente pô hoje você não vai falar que me ama ah mas precisa falar cada um tem uma consciência cada um é uma construção de si próprio e o nosso grande trabalho aqui é como nós vamos interagir um com o outro entendendo esse espírito que está ali quando a gente fala Edmund Russell fala da consciência porque ele não tinha o conceito de espírito desse ser único que é cada um de nós e que a doutrina nos dá capacidade do que irmão vamos pensar sobre isso vamos compreender como é que o outro pensa vamos nos colocar no lugar dele você lembra a última palestra que eu fiz aqui foi sobre empatia né se colocar no lugar do outro aí eu estava lembrando de Jesus quando Maria Madalena ia ser apedrejada Jesus chegou lá e falou o que? atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado Jesus julgou Madalena? não é Jesus você disse Jesus atirou a pedra? não significa o que? olha só atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado ou que nunca errou vamos tirar a palavra pecado que não existe na doutrina espírita mas está lá na Bíblia atire a primeira pedra aquele que nunca errou se Jesus não atirou o que ele está dizendo para Madalena? eu também já errei querida e eu não posso te julgar e nós temos essa dificuldade e aí por que que temos que voltar aqui e por que a reencarnação a lei de justiça e de progresso porque já que eu ouvi lá no centro um monte de coisa eu li os livros mas não compreendi não coloquei na prática né imagina o que nós estamos vivenciando né esses políticos a gente não compreende como é que há tanta me falta palavra tanto descaso vamos dizer assim e a gente não compreende como é que uma criança lá na África também nasce numa condição daquela há uma lei talvez há uma daquelas crianças né já que você não aprendeu nós te demos os recursos necessários você não aprendeu nós vamos ter que fazer você aprender aonde no dia a dia na experiência porque se nós todos tivéssemos a capacidade de compreender o evangelho de Jesus há quantas encarnações nós estamos ouvindo ele já tivemos lá em várias religiões e hoje estamos na doutrina espírita né mas nem nem hoje aqui a gente tem condição de ter uma dimensão um vivenciamento do que Jesus nos trouxe porque se ler se apenas ler se resolvesse hoje eu já estava no na né nos místicos lá na sétima dimensão de não sei da onde adoro ler mas não é apenas o importante do entender do se instruir é quem você é depois dele saber não tem como objetivo orgulhar-se mas ensinar ao próximo porque a gente vê muita gente o que é se orgulhando do que é do que aprendeu quando ao contrário conhecer é é apenas deslizar no entendimento do mundo é tentar ser diferente e esse é o grande objetivo então o que a gente está tentando hoje passar aqui é uma visão natural da morte que não nos importa pensar para onde vamos se isso me causa algum receio não me adianta isso porque você não vai deixar de morrer por causa disso primeiro sinto muito todos nós que estamos aqui somos finitos na dimensão material mas não na dimensão espiritual já que eu sei que amanhã o sol vai aparecer de manhã eu tenho que me apelar por que eu vou me preocupar com isso se é natural então quando nós conseguirmos ter essa leveza que a doutrina espírita nos dá o que dessa compreensão de interação entre o mundo espiritual e o mundo material que outra coisa gente o mundo espiritual não é algo separado de nós é outro é outra imaginação que as pessoas tem como aqui é o mundo espiritual onde nós estamos aqui porque tem espíritos aqui estamos no universo né somos os seres da criação que povoam todo o universo então quando nós temos essa capacidade de compreender isso com mais naturalidade sem mistificação porque quando nós trabalhamos lá no intercâmbio que nós atendemos o nosso amiguinho é o que está acontecendo é só a transmissão da consciência dele para nós são dois perispíritos que estão se comunicando ao qual nós estamos tentando fazer com ele o que um adiantamento do que fizeram conosco agora o que eu estou fazendo com vocês agora é uma doutrinação no bom sentido que é o que nós fazemos com os espíritos desencarnados quando nós temos conhecimento nós temos o que mais leveza para isso mas temos tem moral que é o que a doutrina espírita nos coloca a nossa capacidade de compreendermos que o que faz o espírito evoluir são os nossos valores é a nossa condição aprendizado moral baseado no amor atendendo a todas as leis divinas né então fica aqui o convite justamente dessa noite é da gente trabalhar né ou seja como é que se trabalha o medo da morte vivendo é o que eu tenho para hoje afinal eu não sei quando ela vai chegar amanhã depois daqui 5 anos daqui 10 anos daqui 15 anos não importa em algum momento ela vai chegar adianta eu ficar pensando sobre ela não eu tenho que pensar sobre a vida como é que eu interajo e quanto mais a mim quanto mais certo eu me porto quanto mais ético eu me torno mais amigos espirituais melhores eu angario para mim é simples assim é uma lei de sintonia mental de consciência a consciência graças a Deus hoje vocês escolheram estar aqui ninguém veio aqui com uma arma na cabeça né pelo amor de Deus né ou seja nós ganhamos a consciência de entender que esse é um momento legal para nós que esse é um momento de aprendizado que esse é um momento de alegria para o nosso espírito de aprendizado de um processo que vai nos dar uma tranquilidade para que quando acontecer nós possamos compreender gente não é só conosco que a gente mais pede é principalmente com aqueles que vão ao longo do caminho a naturalidade de compreender isso né pra mim minha mãe foi a pessoa mais especial do mundo mas em determinado momento ela me chamou e falou é filha você sabe né eu tenho que partir falei eu sei mãe pois é mas seu pai não quer seu pai não deixa você precisa conversar com ele olha só que coisa a pessoa com a com a intuição sobre o que estava para acontecer com ela na maior tranquilidade conversa com o próprio filho dizendo você precisa conversar com seu pai sobre isso é como se ela você precisa conversar com ele que ele tem que tomar banho olha você não precisa conversar com ele porque ele tem que trocar de tênis olha ele não pode beber como se fosse a coisa mais natural filho você tem que conversar com seu pai ele tem que entender que eu que eu tenho que ir aí eu fui conversar com meu pai e ele ficou revoltado como você é espírita você é um homem de fé homem que acredita nas coisas como é que você vem me pedir para aceitar que a sua mãe vá faz parte do processo com toda a dor que eu sentia mas aí voltei para minha mãe e falei mãe é você que vai ter que conversar com ele não tem jeito aí a velhinha é analfabeta nascida lá numa cidadezinha do Pernambuco chama ele põe ele na senta aqui venho aí começa se lembra quando a gente se conheceu veio o primeiro filho as vitórias o sofrimento que nós tivemos com o outro que faleceu cedo com 33 anos tal tal tivemos muitas vitórias graças a Deus os que ficaram estão bem mas eu tenho fé que meu filho e era evangélica eu tenho certeza que meu filho será amparado então chegou a minha hora eu quero que você me liberte não era espírita aí simplesmente aí meu pai vem mais tarde falei é sua mãe veio conversar comigo e ela falou precisa que eu libere ela pois é pai o senhor acha que pra mim não vai ser não vai ser difícil mas como é que eu vou contra algo que é natural no outro dia de manhã ela teve uma crise foi pro hospital quando nós fomos vê-la 11 horas tava toda entubada aí na hora da visita eu peguei falei pai vamos embora porque ela não está mais aí não é mais ela que está aí vamos embora aí peguei levei pra casa quando cheguei em casa foi o tempo olha preciso da presença de vocês aqui naturalmente eu sofri lógico quem mas eu tenho que compreender o que é a realidade das coisas e a certeza de que se eu entendo que ela é um espírito eu me comunico com ela quando eu quero quando eu preciso e não faço da minha vida um desespero a gente vê isso principalmente nas mães que perdem os filhos interessante que tem mais três filhos e ela vive para o que morreu não para o que está vivo a gente vê por isso que a gente tem um trabalho lá no centro para trabalhar a mãe o que? lembre dos que estão vivos porque quando você estiver no morto você não vive mais e o que nós queremos é que vocês vivam como eu continuei a viver minhas irmãs continuaram a viver e vocês continuam a viver depois que seus pais desencarnaram e daqui a pouco vai estar todo mundo junto se Deus quiser vocês vão me encontrar lá e falam ô Carlinhos que bom que eu não fui para o umbral porque de alguma forma eu devo ter falado para você que o que te espera é o que você faz hoje o que você é hoje como você vive hoje como você ama hoje como você perdoa hoje como você compreende a diferença do outro porque cada um de nós é um mundo diferente com as suas crenças com seus preconceitos com a sua ignorância com a sua inteligência com a sua capacidade de amar e com a capacidade de não perdoar o convite de hoje é que nós vivamos como diz Montaigne filosofar é aprender a morrer porque filosofar é espantar-se com o mundo alegrar-se ou assim ou entristecer-se com ele não importa porque nós nos realizamos no mundo nós nos confrontamos com ele todos os segundos com pessoas diferentes com paisagens diferentes mas continuaremos ser essa essência primeira esse fenômeno a causa principal que nós compreendamos na noite de hoje que somos espíritos só isso cheguemos a essa essência porque o demais simplesmente vamos dizer são coisas enganosas eu acho que eu vejo alguma coisa segundo a minha realidade se você não gostou de mim quando eu entrei você está alguma coisa ou se você gostou alguma coisa não importa não é o outro mas o que eu faço com aquilo que o outro me faz ou que o outro não faz uma boa noite para vocês que nós possamos como diz Montaigne filosofar para morrer mas para morrer sabedor de que o que nos torna vivo é aquilo que nós fazemos agora e que seremos aquilo que plantarmos hoje não há regras não há nenhum lugar específico vocês vão para onde vocês se construírem a essência de vocês é que vão levar aonde vocês merecem pelo processo de progresso e pelo processo de justiça uma boa noite que vão levar aonde vocês que vão levar aonde vocês A CIDADE NO BRASIL